Igos de 79, tricampeão nacional Figueroa e escurinho, num time fenomenal Teve o grande Tafarel, goleiro sensacional Nem precisa de estudo, grande campeão de tudo É só o internacional Atenção, torcida do Grêmio Vamos lá, rapaz, eles têm que vibrar Que vocês estão mal decomitores Secretário Alô, alô, minha gente, eu vou dar o meu ponto de vista Me coge o sangue azul dentro do reventista Na epopeia dos aflitos, que o Grêmio aqui não desista Eu vou dizer para os colorados Se o planeta é azulado Deus com certeza, Grêmio Atenção, segundo o Zezo Cromado que me contratou aqui a colorada Grande Grêmio Nós perdemos hoje, Cromado Nós perdemos hoje Alô, torcida colorada E a trova, a gente enjoa Gigante da beira rio Bem pertinho da lagoa Eu adoro os colorados Estes são gente pessoa Faz favor, não leve a mal Grande campeão mundial E da tríplice coroa Agora é que eu perdi Eu perdi para vocês Mas eu vou fazer com o Grêmio de novo Espero que tenham gostado Agora é que eu vou fazer com o Grêmio de novo Colô, torcida gremista O Grêmio é fenomenal Tem no estádio da Arena O melhor clube da capital Quatro Copas do Brasil E também o Mundial Que pois a gente não erra E em todo o planeta Terra É só o Grêmio que é imortal É só fazer o meu verso E eu quero dar um recado No estádio do Beira Rio O Mundial vai ser jogado A cor é vermelhinha E eu dou conta do recado Opinião do artista O que seria dos gremistas Se não fosse os colorados Agora é que, ó Cromada, vamos unir os dois, né? Vamos unir esses dois aí Esquiste Vamos nessa unir Agora é que eu vou unir os dois Os dois, time Juventude e região Alô, torcida colorada Ser colorado é assunto Mas eu também sou gremista E pararei, meu minuto Vou trovar pra essa plateia E certas coisas não me iluno Eu dou conta do recado Gremista sou colorado Mas gaúcho acima de todo Segura o som, novinho, abaixo